Antes de começar o papo, a gente sempre faz aqueles pedidos que são importantíssimos pra gente, né? Tem que se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente. Dá o like no vídeo, que é super importante, ajuda mais pessoas a chegarem nesse vídeo. Fala duas músicas, né? Fala duas músicas que você gostaria de ter feito nos anos 90. Tem uma música do... Que loucura, que chama-se Tudo Que Sonhei. Boa, boa demais. É incrível essa música, né? Se eu não me engano, é Prateada e Picolé. Provavelmente. Sabe? Só Deus pra abençoar o amor tão lindo assim. Essa é incrível. É uma música que eu amo. Outra música que eu amo dos anos 90 é... Santa Luzia, Luz do Dia, Clariô. Incrível essa música. Sou Eto. Top. Belo, abraço! Eu vou te arrebentar no tênis, cara. Inclusive mandaram o tênis. Agora a nossa briga é tênis, agora é tênis. Eu, Belo, Thiago, a briga é tênis. Inclusive você falou de duas pessoas que mandaram perguntas aqui, que as pessoas citaram nas perguntas, né? Primeiro aqui, o Pegada do Samba mandou 20 reais, obrigado pela ajuda, e falou assim, Rodriguinho, fala da sua amizade com o Tiaguinho. Não é uma amizade, cara, é tipo, a gente é família, assim, é muito louco, assim. Muito louco. O Tiago, ele conheceu o Tiago em 2004, eu tava saindo do grupo ali quando eu conheci o Tiago. E de lá pra cá a gente nunca mais se desgrudou, a gente só se desgruda mesmo por conta do nosso trabalho e tal. Mas toda vez que a gente se encontra é incrível, assim. Eu estive na casa dele esses dias e a gente gravou um vídeo. Hoje eu tava no avião dando muita risada do vídeo, eu não tinha mandado vídeo pra ele, eu mandei o vídeo pra ele. Ele falou, puta que pariu, né, mano? A gente se vê pouco, mas quando a gente se vê é incrível. O Tiago é um cara que eu amo, assim. Fora um milhão de ajudas que ele já me deu, portas que ele já me abriu. E numa época em que eu já tinha passado por todas as portas e achava que não podia passar mais do que aquilo, que eu tinha batido a cabeça no teto, o Tiago, ele me mostrou um outro universo, assim, que dava pra gente transitar, ele me mostrou um outro mercado que dava pra gente transitar. Ele confiou em mim, eu produzi cinco discos do Tiago, ele confiou em mim nessas produções. E quando eu falo confiar, é confiar de verdade, assim. Eu já fiz discos do Tiago, assim, o Tiago tá no estúdio. Ele tá fazendo uma turnê nos Estados Unidos e eu fazer tudo aqui, eu colocava voz guia e tal, ele chegar e cantar e falar, caramba, ele confiar, ele sempre confiou muito em mim, até hoje. Todas as coisas mais sérias, assim, de trabalho, a gente conversa muito. Hoje mesmo, eu finalizei a mixagem do meu disco ontem, hoje eu já mandei pra ele ouvir, né? Então, assim, a gente tem essa cumplicidade, a gente tem. É uma irmandade mesmo. A mãe dele me chama de filho mais velho. Caramba. A Dona Glória, que eu amo também. Beijo, Dona Glória. Inclusive, na segunda entrevista que a gente fez com você, tem uns dois, três anos, você falou, não, o Tiaguinho tá em outro patamar, tal, essa coisa toda. E nada mudou, né? Até agora. Só aumentou. Na verdade, só aumentou, né? Só aumentou. Só aumentou, né? Mas ele é um cara muito... Ele é cercado de pessoas muito boas. Ele é uma pessoa incrível, então todo mundo que trabalha com ele, transmite esse carinho de volta pra ele, sabe? Ele pensa em tudo que ele faz. Ele participa das coisas, assim. E eu acho que é isso, o sucesso dele deve ser isso. Inclusive, outro outro... Ele é uma pessoa que tem muita fé também, eu acho que no mundo que a gente vive, se a gente não tiver fé, não chega em lugar nenhum, né? Não aproxima. Não aproxima. Então, é isso. Então, é isso.